As linhas de Torres Vedras são o mais internacional dos monumentos militares portugueses, mas hoje gostaria de acrescentar que são talvez também o mais original e o mais característico quanto nós temos de Portugal fora. É que este monumento, pela sua dispersão por uma área tão extensa e pela forma como foi construído, revela bem o empenhamento de todo um povo em o erigir e o deixar passados este século a testemunhar o que foi o seu amor pela independência. Mas basta lembrar o tempo em que foi construído e sobretudo que o foi por um povo que vinha já a fugir ao inimigo depois de ter destruído todas as suas culturas e todos os seus avergos por forma a tornar árida e sem vida a terra que ele ia ocupar. E sobretudo, o segredo com que centenas de milhares de homens o construíram durante tantos meses, como sabemos, só fugiram duas notícias vagas que podiam dar ao inimigo uma ideia do que estava a fazer. E eu penso que foi esse segredo e essa determinação que conseguiram a grande surpresa de Macena. Quando ele chega diante do inesperado, Macena tira o chapéu, como se sabe, e nem procura se tinha saída aquele obstáculo que ele tinha encontrado. É que, de facto, ele estava diante de um monumento que representava a determinação de todo um povo. Aliás, na sequência de todo o levantamento que o povo vinha fazendo desde há uns anos, para ser ele mesmo a ser a base de tornar livre o nosso território. O custo total das linhas de torres rondou as 100 mil libras e por esta soma tão modesta criaram 50 milhas de fortificações, incluindo 152 fortes gornecitos com 600 peças. Assim, as famosas linhas de torres vedras foram um dos investimentos mais baratos de toda a história militar. As linhas de torres vedras, que também podem ser conhecidas por linhas de Lisboa, destinadas a defender a capital nas suas aproximações de norte para sul, tiveram em 1810 uma dupla função. Não só proteger os quatro eixos que corriam sobre a capital do reino, mas prometiram o duque de Wellington, em caso de derrota face aos exércitos franceses, evacuar as suas forças da península através do embarcador de São Julião da Barra e pela esquadra. Assim, este sistema defensivo compõe-se de três grandes organizações. A primeira, a mais pequena, em volta de São Julião da Barra, numa extensão de cerca de duas milhas e destinada a cobrir o embarcador da esquadra. A segunda linha de defesa, inicialmente tida como linha fundamental de defesa ou linha principal de defesa, estendia-se para o ocidente e oriente do Cabeço de Montaxique. Vinha pela região da Foz do Rio Safarujo, passava às alturas da Picanseira por Mafra-Gradil, descia para Montaxique, vinha cobrir a brecha de Bucelas e estendia-se pela Serra de Serves até ao rio, na região onde hoje se encontra a Via Longa. Seis milhas para o norte desta linha estava a linha de postos avançados, aquela que afinal havia de ficar conhecida pela linha de Torres Vedras. Estendendo-se desde a Foz do Rio Cisandro, ao longo de toda a linha de alturas de Ponto de Rol, até ao Varatojo e a Torres Vedras, onde tinha um fortíssimo reduto, esta linha deslocava-se na região do Sobral de Montagraço, para o Forte Grande do Alcaidão, e de aqui, cobrindo a aproximação por Arruda dos Vinhos, vinha morrer junto às alturas da Alhandra, na Foz do Rio. Esta primeira linha de defesa, que se dividia em cinco setores, era comandada de duas posições, a sul delas. Primeiro no Impero Negro, onde estava o Quartel-Geral do Duque de Wellington, e ao lado, na Quinta dos Cotovios, onde estava o Quartel-Geral de Lorde de Bergesford, o Comandante das Forças Anglalusas. E foi esta linha que, em 1810, os franceses não conseguiram romper. Linha que foi considerada um dos mais importantes sistemas defensivos da Europa e que, na opinião dos especialistas militares, deve não só ser preservada, mas também divulgada, já que é pouco conhecida dos portugueses.